Nós dentro de campo intensos, com os nossos adeptos intensos, não há ninguém que nos segure e é assim que vai ser, tenho certeza absoluta disso, é assim que vai ser, cada jogo como se fosse útil, não tem o próximo, não tem chance do próximo, é esse, é esse e é esse, vamos jogar a vitória literalmente, feito? Vambora rapaziada! It's so close, it's calling, I feel it, oh I feel it, this new world, this new world, so it begins, 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 This is only the beginning A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós dentro de campo intensos, com os nossos adeptos intensos, não há ninguém que nos segure.